www.correiosantafé.com.br Rádio Santa Pé 100,5 Nós estamos neste momento aqui na vicinal que liga Santa Fé do Sul a Santa Clara do Oeste onde a condutora dessa caminhonete que você está vendo aqui, uma D20 perdeu o controle e acabou caindo nessa ribanceira, batendo em uma árvore, fortemente em uma árvore por sorte você vê aqui a árvore toda é ralada e a caminhonete completamente não tombou por Deus e a frente ficou bastante danificada a placa de Santa Clara do Oeste, esse aqui é o veículo era conduzido por a proprietária do Carvão Brasão, que é empresária em Santa Clara do Oeste, que você está vendo aqui o veículo e por sorte a caminhonete não tombou devido ter batido na arma, ela teria perdido o controle e o local de difícil acesso, pra gente que está acompanhando pra você aqui com exclusividade, que a gente vai mostrar mais uma vez pra você aqui com exclusividade essa aqui é a caminhonete que tombou, apoteu e saiu e acabou batendo uma árvore de Santa Clara do Oeste ela teria saído aqui, só pra você ver ela vinha sentido Santa Clara do Oeste e Santa Clara do Sul quando perdeu o controle eu estou mostrando pra você isso aqui é a vicinal que liga aqui a rodovia a Santa Clara do Oeste voltando aqui a imagem, olha só ela vinha nesse sentido Santa Clara, Santa Fé do Sul quando perdeu o controle saiu aqui pra acostamento e veio a capotar, a tombar ali além do acostamento e você vê o sol atrapalha um pouco mas nós estamos mostrando com exclusividade por sorte não houve uma fatalidade estava a condutora e a sua mãe ambas foram socorridas até a UPA de Santa Clara do Sul segundo informações a condutora teve ferimentos leves e a sua passageira a sua mãe teve um ferimento também mas não corre de morte a gente está aqui com a polícia rodoviária a gente vai tentar falar aqui com o policial pra saber até então dessa natureza dessa ocorrência o soldado Ventura o nosso bom dia mais um acidente esse aqui foi perda de direção é isso, bom dia é provavelmente a gente não conseguiu conversar com as vítimas ainda que eu cheguei aqui eles já teriam sido socorridos é um choque chocou-se contra uma árvore e vinha sentido Santa Clara do Oeste a Santa Fé provavelmente eles perderam a direção eu ainda não consegui falar com as pessoas seriam duas mulheres pra ver qual foi realmente o motivo que levou eles a perder a direção do veículo causou danos uma vítima provavelmente grave e outra vítima leve o que se tem até o momento aqui que eu consegui colher no local rodovia bastante calma não? é calma aqui é tranquilo aqui o movimento é bem devagar mesmo aqui é bem tranquilo não tá chovendo tá pista seca tá bem tranquilo eu vou conversar com elas pra ver realmente o que que levou ela a perder a direção derivou pra direita né e vai cair num barranco e chocar nessa árvore por sorte não tombou né? por sorte a caminheta ficou segura em uma árvore não tombou porque ficou segura em cima de uma árvore portanto a polícia militar rodoviária refazendo aqui o registro dessa ocorrência na rodovia que liga aqui a cidade de é a rodovia eu queria dizer você tá vendo aqui ó a caonete continua caída quase tombada do outro lado da pista onde a condutora veio a perder a direção e por sorte não tombou porque ela bateu na árvore e ficou ali escorada uma vítima grave como diz o policial e uma outra vítima leve a grave é a mãe da condutora do veículo a caminheta teve danos de grande mão Edson Ferreira para o